O Barani tá muito ansioso pro jogo contra o Sporting Braga, é Champions League, quarta rodada, vale a classificação, ou quase ela. Isso porque a gente tem 5 pontos empatados com o Real, se a gente fizer 8, cara, o Sporting Braga é o terceiro colocado, vai ficar excepcionado. E provavelmente o Real Madrid vai vencer o Lille, o que nos deixaria aí 6 pontos à frente do terceiro, do quarto colocado e 5 do terceiro, praticamente classificado. Mas não é só isso hoje não, hein? Saca que tem o Norwich City fora de casa na décima rodada da Premier, depois um jogaço contra o Liverpool e se pá, mano, a gente vai lá enfrentar o Brighton na casa deles. Sobre a Premier, se você não tá ligado, a gente subiu pra segunda posição aí no último jogo histórico com uma virada, faltando um minuto pro fim, mano, a gente meteu 2 gols e olha só, 4 pontos do City. A gente poupou uma molecada outro dia, mas ainda tem vários jogadores cansados, o De Jong seta pra baixo, eu vou meter o Fred pra jogar ali pela primeira vez ao lado do Bruno Guimarães. E o Rashford tá cansado, a gente vai aí, ó, muita gente pedindo pra pôr o Sancho na esquerda, mas o Elanga, cara, tem 18 anos, a gente tem que botar esse moleque pra jogar. Estádio Municipal de Braga partiu, bebê, mais um jogo, mais um episódio, tamo chegando aí, chega fortalecendo também, explode o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, que eu tô sempre postando stories dessa série, mano, e muitas decisões são tomadas lá, então mostra o canal, me segue agora, link tá na descrição, meu, marro, underline, 10. Sporting Braga vs. United, bola rolando, quarta rodada, Champions League, vamos saca, chegou no tranco ali, perdeu pro Borra, aí o Ricardo Horta vai rolar lá dentro da área, olha o perigo no Jefferson, ele errou a cabeçada, bola na área de Peixinho, a chegada era do time do Sporting Braga, velho, terminando o primeiro tempo, jogo feio demais, cara, e é Champions League, hein, cobrança curtinha, olha aí o Braga chegando, cruzamento, Jefferson, Jefferson, aí, mano, a jogada mais perigosa do primeiro tempo, não sei o que tá rolando, mas acho que pode ser cansaço, né, mas o Anthony tá bem mais cansado em relação aos outros, eu vou meter, eu ia pôr o Sancho, mas seta pra baixo ele fica, vamos fazer uma escalação mais ofensiva, saca o Fred e vamos com o Van de Bic naquele esqueminha de Bruno Fernandes e Van de Bic, né, dois meias atacantes, tem o segundo tempo rolando, então só o Bruno Guimarães protegendo a nossa defesa agora, o time bem mais ofensivo, aí o Anthony já recebe a primeira, tenta acelerar ali, o Borra tava ligado, bola pro Jefferson, hum, deu de graça, aí o Robozão, bola chegou queimando no pé dele, veio muito forte, o Anthony Elanga, protege, rola, boa no Van de Bic, olhou pra área, era no CR7, defesa afasta, o time do United começa bem mais ofensivo, assim, mano, aí tem que ser assim, vai pra bater, voltou o Cristiano de bicicleta, cara, ele tentou fazer aquele golaço que ele já fez uma vez, Van de Bic, Elanga pede, vamos lá, vamos lá, Anthony, vai, dá uma penteada, rola no Van de Bic, dele pro Bruno Fernandes, ah, véi, a quadrada e X, não era pra finalizar, não, Maguire aí com o Bruno Guimarães, esticou ela no Fernandes, chama o Van de Bic, bola no robô, limpou pra chutar ali, não dá, véi, eles marcam duro ele, opa, Van de Bic, recebeu na frente, soltou a bomba, tinha o Cristiano do lado, ele tava marcado, mano, eu chutei porque eu tava confiante com o Van de Bic, olha só, ah, que vacilo desse maluco ali, vamos caprichar ela, Bruno Fernandes, bola levantada ali, segunda trave, Anthony, Elanga rolou pro meio, tentou de novo, o goleiro deu uma porrada, quase pegou nele, volta ainda, vamos e saca, tentava ela no Anthony, voltou, Cristiano Ronaldo, fraquinho, é Van de Bic, bola lá no Elanga, vamos lá, ui, comeu, mosca, tomou, o Elanga dentro da área, pênalti, penalidade máxima pro Manchester United, Anthony Elanga, moleque é ligeiro, moleque é liso, ele foi pra jogada individual, tomou a bola ali e partiu, ó, a gente já tinha passado o marcador, pênalti claríssimo, robôzão na batida, Cristiano tá com a abraçadeira de capitão, vem pra bola, CR7, CR7 de cavadinha, bebê, gol do Manchester United, Cristiano Fera, Ronaldo abre o placar, com cobrança de pênalti sofrida pelo Elanga, olha só a jogada, saca aí na batida, aquela cavadinha cruel, goleirão, apesar do 1x0 a gente segue ofensivo, né, que saldo de gol aí também pode resolver nossa situação, já que o Sporting Braga abdicou de atacar, soltou na retranca, a gente vai pra cima de novo, Bruno Fernandes, já viu o Anthony, recebe a bola aí o brasileiro, vai correndo, leão de fundo, rolou pra trás, é pra tu, Van de Bic, na trave, Cristiano, por cima, por cima, CR7 não, robôzão não, inacreditável futebol clube pra ele, olha só, olha só, inacreditável futebol clube, tava com o gol aberto, é verdade que tava marcado, mas mano, ele errou, né, bateu em cima, embaixo demais a bola, tá terminando o jogo, 4 de acréscimo, o Braga agora vem pra dentro, Abel Ruiz, tabelinha com o Chiquinho, comeu mosca, pai, a gente já toma, vamos lá, Anthony, tem bola, o Ilanga tá pedindo o CR7, manda, a defesa tira, vai acabar o jogo aqui, mano, vai terminar a partida, uma grande vitória, não jogando bem, a gente jogou mal demais, mas vencemos, né, partida fora de casa, Cristiano fazendo gol na casa dele, né, no país dele, e deu a lógica que eu falei pra vocês, ó, Real Madrid bateu o Lille, e com esse resultado, a gente tá praticamente classificado, abrimos 5 pontos do terceiro colocado, o time tá praticamente inteiro, exceto algumas posições ali, mas não vamos mexer, né, segundo tempo a gente faz as alterações, depois tem o Liverpool, mas é só daqui a 8 dias, dá pra todo mundo descansar. Bola rolando então contra o Norwich City, mais um jogo fora de casa, e mais um jogo agora na Premier League, girou, rolou pra trás, Bruno Guimarães pode soltar a pancada, ele bate, o chute é fraco, volta de novo o Norwich, preparou, bateu fraquinho, recuou, vai lá pro De Gea, Cristiano, protege, gira, bem, toca no Alex Telles, já vem o Rashford, vamos chamar o De Jong, tabelinha, funciona e na moral, ele vai pra linha de fundo, prepara o cruzamento, segurou, limpou, olhou, agora no Cristiano, era essa a bola, ela tem um desvio antes, Antony recupera, toca no Papai Cris, solta uma pancada pra defesa do goleiro, saída de bola horrível do Norwich City, olha só, maluco comeu mosca ali, o Antony e o Bruno Guimarães vieram e tomaram essa bola. Vem time, Bruno Fernandes, olhou pro meio, é o De Jong preparado ali pro chute, calcanhazinho era no Bruno Guimarães, volta de novo, Alex Telles, o Rashford, vamos Alex Telles, passa, toma essa boa bola, linha de fundo, agora acerta esse cruzamento, Cristiano Ronaldo, gol do Manchester United, CR7, ele é o cara, faz mais um na Premier League, oportunismo ele tem de sobra, qualidade nem se fala, e quando a bola vem do jeito que o papai gosta, ele não perdoa. Ah, só tá um a zero, eu tô ligado, mas é hora de tirar uns caras mais cansados, né, vai o Antony saindo, vamos colocar o Sancho, ele merece chances, também tava jogando bem, vamos colocar o Aubameyang, cara, tirar o Cristiano Ronaldo cansado, e lá no ataque o Rashford segue, já que ele ficou de fora do último jogo, mas vamos tirar o Bambi Saka, vai o Diogo no lugar dele, vai lá no Alex Telles, segurou, tocou, Bruno Guimarães, tem marcação, dividiu ela com o Diogo, quem passa, véi, vamos aproximar aí pra tabela, véi, a gente tem que fazer mais gol, aí o Rashford, boa bola no Alex Telles, posição legal, Aubameyang de cabeça, gol do Manchester United, boa jogada agora, assim, uma tabela ali, e uma boa passagem do Alex Telles, véi, olha como ele chegou livre pra botar na cabeça do Aubameyang, que nem precisou pular, mais uma no alto, vai subindo, tirou o De Jong, sobra com o Aubameyang, e ele tem velocidade, mas preferiu o passe no Guimarães, ele não domina direito, já perde, já vem o Norut, e a gente come mosca com o De Jong, e o De Gea hoje, hoje tá, hein, hoje ele tá pegando tudo, tira time, vamos lá, isso, aí passou, hein, toma o Rashford, linha de fundo, ele chegou, olhou pra área, tavam todos marcados, volta no Alex Telles, aí tem cruzamento de qualidade, tentativa era boa, mas volta novamente, Bruno Guimarães, Bruno Fernandes, pra fora, recupera o Diogo, vem velocidade, Aubameyang tá pedindo o feito louco, lançamento pro velocista do United, correu demais, rolou, faz e me abraça, gol do Manchester United, Marcos Rashford, camisa número 10, carinho de assina, era o que eu falei, a gente precisava dessa velocidade, que só o Aubameyang tem nesse time, disparou meu pai, chega não, ele corre muito, só vem mano, olha o Arons, voltou jogada, 3 minutos de acréscimo, o United vai tentando tomar esse toma, agora, Rashford botou o Aubameyang pra correr de novo, ele tentou ali, mas já tá no gás, parece que deu uma cansada, de repente o cara puxou, não deixou a gente correr, fim de papo CR7, Aubameyang e Rashford, olha o Alba mano, entrou no lugar do CR7, e foi eleito craque do jogo, Aubameyang deu um gol, fez um gol e deu uma assistência, e com mais essa vitória, a gente segue secando o City, vamos ver o jogo deles, venceram o Brighton, por apenas 1x0, quase deu ruim, quase que a gente diminui, e agora é o jogão, a gente chegou, o grande jogo de hoje, já tem até entrevista, do nosso treinador, e mano, você derrubou o Watford, e o Norwich City, pra chegar agora, no clássico, contra o Liverpool, a pergunta é a seguinte, qual o resultado, você espera nesse clássico, nossa mano, que pergunta imbecil, qual o resultado, você acha, e a gente vai empatar, não, eu acho que a gente vai perder, é claro que a gente vai vencer, né, vamos responder essa, era que tem rag, e ficou pistolaço, com a entrevista, com a pergunta idiota, do repórter, mas agora, ele já tem que fazer o que, isso aí ó, passar a visão, para os jogadores, falar colé colé, e quer ver o time jogar, com raça, com força, e mostrar o futebol, que a gente vai bater, o trio ofensivo do Liverpool, com o Mané Firmino, e o Mohamed Salah, para esse jogo, a gente vai jogar, com o quarto uniforme, que eu acho que é da última temporada, né, tem um patrocínio ainda, da Chevrolet, mas é bonito demais, e o Liverpool, pode jogar, mano, com esse amarelinho, é, isso aí mesmo, limão de jogão, aí os capitães, a partida, Van Dijk, pelo Liverpool, e Cristiano, pelo United, Lá vem Bruno Fernandes, Cristiano, passou, já recebeu, já mandou, para o gol, testo, Alisson, na vez do Liverpool, tentar alguma coisa ali, Juizão parou, velho, ele tentou dar vantagem, para o Liverpool, tem falta ali, tem uma bola venenosa, né, Alexander Arnold, ele na batida, olhou, cruzamento, segunda trave, para o Firmino, para o Firmino, sozinho, é gol dos caras, hein, gol do Liverpool, Roberto Firmino, Diogo Jota saiu livre, faz o segundo, o segundo, é gol do Liverpool, Diogo Jota, está substituindo o Sádio Mané, mas, mano, está melhor, já fez o gol dele, nossa, nossa, olha o sistema defensivo, Mohamed Salah, perdeu na cara do De Gea, que lambança, que a gente fez, tentando fazer aquela linha, de impedimento, entendeu, Ong, chamou o Anthony, é hora de ter talento, nesse jogo, Rashford, bola ali para o De Jong, já limpou para bater, bate em cima, o Arnold Travan, temos escanteio, a gente tem que acordar, cara, no mínimo, fazer 2x1, ainda no primeiro tempo, para voltar com tudo, na segunda etapa, bola para o Anthony, ela pinga, sobra no Rashford, vai bater, carrinho do Fabinho, falta marcada, o Liverpool, está metendo o sarrapo, cara, está metendo o pé, vai bater com o Cristiano, mas está de muito perto, vamos lá, com o Bruno Fernandes, vai no talento, o Bruno Fernandes, isso, nossa, cadê a curva, velho, por que a curva não entrou nessa falta? Quem está assistindo a série, sabe de um vídeo aí, mano, que a gente meteu 7 atacantes, e virou o jogo, em um minuto, nos acréscimos já, mas eu vou ser sincero, a gente não vai fazer isso, contra o poderoso Liverpool não, mas vamos botar o Aubameyang sim, ao invés de jogar com 2x6 atacantes, a gente vai jogar só com o Bruno Fernandes, vamos tirar o Bruno Guimarães ali, mais arrecuado, e vamos lá, o Aubameyang jogou demais, o último jogo merece mais chance ali, ao lado do Cristiano, se você não conhece o canal Geração Gamer, não está sabendo, mas quem conhece, sabe da nossa capacidade, e dá sim, mano, para buscar ao menos um empate nesse jogo, vamos lá, acredita, ou toma 5, ou empate, e vira essa parada, lá vem o Liverpool, olha lá, tentou ali, caiu, opa, voltou, Chamberlain na trave, o Liverpool quase faz o segundo, o terceiro, e a gente vai implementar o contra-ateque, parou o robozão, Arnold, levanta a bola ali, a gente afasta, vai sobrando com o Anthony, não sobra, cara, tem o Chamberlain cavando ela para o Firmino, onde essa bola passou, ela só não foi no gol, porque teve desvio, é escanteio para o Liverpool, Arnold no Fabinho, vai de novo o De Gea, a gente vai ter, mano, um perigo danado, de tomar gol sempre, tira mal demais, cara, vem o Liverpool de novo, Diogo Jota, aí o Maguire, sai jogando o Bruno Fernandes, dele para o Albameyang, o Anthony está na parada, chama ele para a conversa, rola no meio, vai, calcanhar a letrinha para o Rashford, bola no Cristiano, Papai Cris dentro da área, opa, 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 foi atingido ali, e ele não deu o pênalti, mano, ah, para, eles não dão o pênalti fácil, em clássico, na moral, a gente foi atingido, o Cristiano estava rolando, a bola ali, velho, o Bruno Fernandes vai meter essa na área, ali no capricho, subiu, Albameyang, na rede, por cima, hora de se mandar, ainda mais para o ataque, seta totalmente para cima agora, vai para o tudo ou nada, ou é goleada, ou a gente faz um gol nessa parada, está sozinho, boa bola para o Albameyang, do jeito que ele adora, veio, não foi no campo esse chute, o passe também não foi à frente, né, para o Albameyang correr, a bola veio muito atrás, mas mais uma, o United, errou, Maguire, não tem impedimento, não tem impedimento, ele chega, ele vai finalizar, errou, perdeu, Thiago Alcântara fecha a conta, passa a régua, a gente tomou a bola ali, mas bateu cabeça, o Varane e o Bissaka, aí eles recuperaram, Thiago Alcântara sozinho na grande área, vamos lá para fazer o golzinho de honra, mano, bola no Rashford, linha de fundo, olhou para trás, cruzamento para o Cristiano, perdeu o Albameyang, no rebote, finalizou cruzando, ao invés de chutar para o gol, ah, velho, hoje não era nosso dia não, fim de papo 3 a 0 no Old Trafford, secando o City, eles empataram com o Tottenham, menos mal, né cara, a gente caiu aí para a quarta posição, Chelsea, Leicester City passaram, e olha o Liverpool, agora já subindo para quinto, eles estavam lá embaixo, velho, em décimo lugar, que subida, hein, vamos seguir firme, né, não tem o que fazer, o negócio aí, título realmente está cada vez mais difícil, pelas circunstâncias que a gente está vendo, o time precisa de reforços, e a gente vai começar a buscar mais, temos oferta pelo DG, é um goleiro que não está passando tranquilidade para a gente, de repente vale a pena buscar um outro no mercado, a gente tem mais oferta por outros dois goleiros, cara, vamos vender esse de 79, aí 3 milhões, vai para o West Ham, a gente junta uma grana para salário, e sobre o Henderson 82, a oferta é de 12 milhões, e a gente já tentou aumentar outra vez, não deu muito certo, vamos vender também, cara, mais agora 67 milhões nos caixas, e 17 para salário, dá para buscar um goleiro monstrão, ou um outro jogador, a gente já tem mais um outro goleiro ali no banco, mas esse não tem quase nada de overall, e está emprestado ainda, e cara, sinceramente, o Van Dijk seria o cara aí, para a nossa defesa, na moral, a gente está, todo mundo está sempre reclamando aí, que a nossa defesa está horrível, mas seria uma traição tipo a do Figo, quando saiu do Real Madrid, foi para o Barcelona, o inverso aliás, e tantos outros jogadores que fizeram isso, uma traição bizonha, sair para um dos maiores adversários, mas vamos ver com o leado Van Dijk, ele não está impressionado com a nossa oferta, mas a gente pode dar 66 milhões para ele, em relação ao salário, a gente só pode dar 16,600, mas poderíamos oferecer bônus de atuação de vitória, e aquela cláusula de não sofrer gols, ou de repente a gente poderia buscar aí um zagueiro mais veterano, que os valores com certeza são muito mais baixos, como é o caso do Sérgio Ramos, o Sérgio Ramos está com 87 de over, 35 anos de idade para zagueiro, ele ainda joga muito tempo, e a gente poderia meter aí 20 milhões para o PSG, vamos dar uma duração de contrato de 2 anos para ele, e o salário a gente chega em 14, não sei se ele vai topar, eu estava viajando em relação ao Mané, falando que ele estava lá no Liverpool, mas é claro, ele se transferiu para o Bayern de Munique, e está aí o senegalês com 28 anos, então é isso né mano, vamos aguardar a resposta para esses caras, porque agora tem mais uma partida, no próximo vídeo a gente vê, se o Sérgio Ramos ou o cara, o Van Dijk, aceitam a proposta e vão jogar aí no United, tamo junto sempre, até a próxima!